O que está acontecendo com a mamãe? Mãe, o que está acontecendo com a mamãe? O que está acontecendo com a mamãe? É melhor vocês irem brincar em outro lugar da praia, tá bem? Tá? A mamãe só está um pouco cansada. Faz isso pra mim, filhão. O primeiro adulto que está sendo afetado. Espera aí, se a gente cortar. Pai! Não, é impossível. É possível, sim. Mas é o cara quem decide. Não, 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 não. Não, eu não quero fazer essa escolha. Não, não, eu... Eu não sei o que fazer. A gente tem álcool? Temos. Eu trouxe umas garrafas do frigobar. Eu não posso ser responsabilizado, entendem, né? Claro. Tá bom, então... Alguém aí tem agulha e linha? Vamos ter que costurar. Tá, tá, tá. Aqui, turma. Essa é a escolha certa, não é melhor conversar? Eu tô confuso. O tumor vai matar ela. Vocês sabiam que o Jack Nicholson fez um filme com o Marlon Brando? Ah, não. Do que ele tá falando? Qual o nome desse filme? Charles, respira, tá? Tá tudo bem? Tá. Me deixa trabalhar, por favor. Ele tá bem? Abre de novo. Vamos segurar com as mãos pra manter a incisão aberta. Greg, eu ajudo. Não, não, eu cuido dela. Alguém sabe o nome desse filme? Era com o Jack Nicholson e com o Marlon Brando. Com os dois. Tenta de novo, doutor. Incisão oblíqua na lateral da barriga, de 10 a 15 centímetros. Vai conseguir. Põe os dedos dentro da incisão. Tá. Abre um pouco mais, por favor. Tá fechando em volta dos meus dedos. Continua. Separa. Isso. Vou levantar o tumor. Uau! É do tamanho de um melão. Espera. Tá preso em alguma coisa. Tecido muscular. Tá bom. Olha só. Abra uma incisão só mais um pouquinho, por favor. Tá bom? Não existe qualquer diferença. Cortando abaixo do tumor. Isso aí. Tá. Pronto. Mãe! Presca. Mamãe! Tudo bem. Eu só desmaiei. A gente tirou o tumor. Ele ia te matar. O seu marido decidiu. Bem rápido. Gai, eu me sinto melhor. Você quer? Não. Não tô com fome. Não. Não tô com fome. Não tô com fome. Não tô com fome. Cara, o que você fez? A gente estava brincando, tudo bem. Eu só fiquei meio gordinha. Mãe, você melhorou. Meddox? Meddox? Está tudo bem, Trent. Deixa a mamãe e o papai dar um jeito nisso. Meu Deus, Guy. Está tudo bem, né, mãe? Jack Nicholson e Marlon Brando fizeram um filme juntos. Se ela chegasse no hospital agora, eu diria que tem uns cinco meses de gestação. O quê? O quê? Tente sair. Fica calmo, Trent. Ela só vai ficar grávida por uns 20 minutos, desde a concepção. Por que estão olhando pra mim como se quisesse roubar minha carteira? Quer que eu dê um soco na sua cara? Fica calmo. Eu não sei do que você está falando. Tá bom. Vamos tentar nos concentrar na grande questão. Quem entende de filme? Pai, a mamãe manda você sentar quando fica assim. Tá. Temos que chamar ajuda. Gente, isso não pode acontecer. Aqui está ficando maior. Cara. É. É. É maior, né? É maior. É. Deita aqui na câmera. Vai ficar tudo bem. Tem muitas pessoas aqui pra te ajudar. Assume sua família agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.